Representantes de entidades do terceiro setor se reuniram na Fundação Antônio Antonieta Cintra Gordinho para discutir assuntos ligados à PEC paralela com o deputado federal Miguel Haddad e também a diretora jurídica da Rede Brasileira do Terceiro Setor, Marília de Castro. A nova lei complementar que vai regulamentar a questão da tributação no terceiro setor. Então é muito estranho que um senador da República queira tributar uma instituição de educação que está prestando serviços para o país, porque é todo o país que tem essas instituições, e chega onde o Estado não chega. Veja, o Estado recebe o tributo, ele que deveria prestar o serviço, mas ele não presta esse serviço. Quem vai fazer? São as entidades de assistência social. E agora eles querem tributar essas entidades. Extremamente importante a reunião, ouvir as instituições, ouvir as entidades, conversar, dialogar, compreender as suas demandas, as suas necessidades, é fundamental para que se possa ter uma definição em relação a essa PEC paralela que está tramitando nesse momento no Senado e que vai afetar a vida de todas as entidades, praticamente, do país como um todo. O projeto de emenda complementar deve mexer diretamente com as entidades filantrópicas, aumentando a incidência de impostos para alguns setores, e acabar com o atendimento gratuito prestado pelas instituições a milhões de brasileiros. A gente concebe que essas instituições, na verdade, elas estão fazendo aquilo que é a obrigação do poder público, não há sentido, a nosso ver, não há lógica de que o Estado tribute as instituições privadas, sem finalidade lucrativa, de uma atividade que ele mesmo deveria estar executando, e executam essa parcela de organizações do terceiro setor, em parceria com o poder público. Então, é muito importante esse grito da sociedade para trazer esse alerta, especialmente ao governo e ao parlamento, de que o olhar para essa questão não pode ser exclusivamente econômico, mas também com um viés social. Havendo fim de isenção e imunidade para a atuação dessas instituições, é praticamente torná-las inviáveis economicamente, porque todo o trabalho é feito em cima de colaboração, doações, convênios públicos e tal. Então, seria diretamente impactá-las financeiramente, de forma a tornar inviável de continuarem atendendo a população carente, que é a que mais depende dessa atividade. E aí